Olá pessoal, Walter Neto de Paulínia, como dizem o mundo não dá voltas, ele capota. Eu na minha saga substituí a minha GS500Z 2002 da Suzuki, estava atrás de uma moto mais nova, ou zero quilômetro. Aí quando a Bajaj chegou no Brasil, entrei na fila da Dominar 400 Verde, só que começaram a roubar essas motos aí, e eu fiquei com medo, devido a cor verde da Kawasaki, tipo, sei lá, achei que os bandidos estavam associando isso, mas na verdade bandido rouba qualquer coisa, até uma bicicleta velha. E aí desisti da Dominar 400 Verde, fui tentar entrar na fila da Preta, mas estava muito grande, aí deixei quieto. Aí na sequência lançou a Zontz, né? E eu fiz test ride lá na T310, gostei, e entrei na fila, né? Só que teve uma pessoa que começou a dar uns toques, falou, meu, peças vão ser caras, tudo vai ser caro nessa moto, e eu comecei a refletir sobre isso. E aí acabei desistindo, né? Na sequência fui atrás da Thrive Tiger 660, eu ia dar metade de entrada, e o restante ia ser financiado. Infelizmente, as taxas de juros no Brasil são muito altas, né? E ainda me empurraram um seguro prestamista junto. E eu falo, não, esse seguro tem que sair, e o vendedor, não, ele só financia se tiver o seguro prestamista junto. E eu fiquei chateado com a empresa, chateado com o vendedor, que isso aí é coisa de venda casada, né? E eu falei pro cara, tira isso, tira isso, ele não tirava. E aí peguei e fiz uma carta de desistência, né? Falei, não, não quero mais também, né? Só que aí ele tirou. Não, não, vamos tirar o seguro prestamista, porque eu não sou vendedor de seguros, sou vendedor de moto. Só que eu já tava bastante chateado com a empresa, com o vendedor. Peguei e falei, não, não vou querer mesmo. Tanto é que o vendedor ficou bastante bravo, falou que ele trabalhava, que eu não poderia estar fazendo isso. Só que assim, eu acho que a gente pode desistir de uma compra, né? Aí, fiquei aí com a minha GS500Z. E esses dias eu tava pesquisando uma moto pra comprar, né? Apareceu, Dominar 400, preta, com 3 mil quilômetros. Por 22,500, especial. Uma oportunidade, né? Bem mais barato que na loja, que tava 25 mil, né? Só que essa BMW G650 GS, tava por 33 mil. Aí, eu fiquei na dúvida, pessoal. Eu compro essa, ou eu compro a Dominar 400, né? E aí, eu fui atrás dessa daqui. Tá com uns probleminhas na pintura, né? Moto antiga. Mas, a princípio, ó. Pneu novo, ó. Tá bem caroçado. Relação nova aqui, os dentes, ó. Rodou pouco. Pneu da frente também bom. Vou ligá-la pra vocês escutarem o ronco dela. Tá com 59 mil quilômetros. Deixa eu ligar. Indo pra 59 mil quilômetros. 58 mil quilômetros. O pessoal fala muito bem desse motor. O Hotax, né? Ligar aqui. Olha lá. 58 mil, 893. 59 mil, né? Vamos ligar aqui a danada. Dizem que esse motor Hotax é muito bom. Se ela esquentar. Aí, deixei a moto esquentando um pouquinho. Voltei a gravar. Ficou o barulhinho aqui. Motor. Acelerar um pouco ela. Ó, vocês estão vendo a luzinha do ABS piscando, ó. Essa aqui, essa tem ABS já. 2014, essa moto. Valeu, galera. E aí, galera.